18 aí seja homem Agora um manda no outro, para com isso Fora eleito aí não tem coragem de votar É a quarta, quinta sessão, vocês não tem a vergonha nas suas caras Todos aí, de todos O 18 não é meu parceiro O 18 não é meu parceiro Ai o Juninho Eu não quero votar O 18 não é meu parceiro Vamos votar Vamos votar Vamos votar, nunca fugi de plenário não Eu nunca fugi de plenário Liga aí para o Gustavo Liga aí, vamos votar então Vamos votar essa pobre Liga aí Vamos votar então Liga para o Gustavo, liga para o Juninho Eles são o patrão, o senhor patrão, o senhor patrão O senhor patrão, o senhor patrão é o povo Vamos votar Eu voto, vamos votar Põe votação aí, presidente Eu vou ficar aqui Se vocês quiserem votar, votem Eu vou fazer com o povo Eu vou ver essa pouca vergonha aí Liga para o Juninho, liga para o Gustavo Vê com quem vocês querem aí É isso aí Bando de bunda mole Você não, Luciano Você não Também nunca fugi de votação Você sabe disso Vereador daqui tem que pedir Você que não está aqui para votar Não sei Eu estou aqui Você que não está aqui Vereador tem que pedir Vocês têm que pedir Vocês têm vergonha na cara Não, eu só vi quem não está aqui Quem paga os salários seus é o povo Não é o Juninho, nem o Gustavo, não Não é o Juninho